A Adonai TV exibiu hoje um debate diferente entre os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. O tema abordado exclusivamente foi o servidor público da cidade. A discussão aconteceu no programa Servidor Notícias, com a apresentação de Jorge Luiz e Oswaldo Magalhães. E contou ainda com uma comissão julgadora presidida por Herbert Kohn, presidente da OAB Petrópolis, Geraldo, o presidente da OAB de Duque de Caxias, e Fernando Cascavel, presidente da Federação dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Ao meio-dia, os cinco candidatos estavam presentes para discutir as políticas de recursos humanos para os servidores públicos da cidade. Alex Dias, do PSOL, falou que seu governo dará atenção ao trabalhador, dando capacitação, plano de saúde, além de convênios médicos. Já Bernardo Rossi, do PMDB, afirmou que irá levantar o comércio e ressaltou a importância de cursos profissionais para os servidores públicos. Nelson Sabrá, do PDT, falou sobre os salários compatíveis com as habilidades do trabalhador, reforma administrativa e a implantação dos direitos do PCCS. O atual prefeito, Paulo Mostrange, do PT, afirmou que irá manter a política de valorização do servidorismo e ainda ressaltou os seus feitos, como o FGTS e o refeitório móvel para a Condep. E Rubens Bontempo prometeu corrigir o PCCS da educação e melhorar o salário dos servidores, e ainda criar a ouvidoria eletrônica com cursos à distância de qualificação profissional. O Primeira Página conversou com os candidatos sobre qual a importância de ter um debate voltado exclusivamente para o servidor público. Acho muito importante que o servidor é a mola mestre do governo municipal. Então, tendo essa interação com o servidor, é excelente esse debate para apresentar propostas que sirvam diretamente ao servidor de Petrópolis. Olha, é o setor que dá a sustentabilidade ao governo, ao prefeito. Os servidores são os representantes do prefeito, são as pessoas que atendem a população, então é excelente. E a gente sabe que os salários são nefasados, falta o plano de cargos e salários, falta o plano de saúde, falta valorização. E o objetivo aqui é assumir esse compromisso com os servidores. O que são os servidores que movimentam a máquina administrativa? Para tributar, educação, saúde, são os servidores. Nós, prefeitos, vereadores, somos passageiros efêmeros, né? Agora, o servidor fica, quer dizer, é muito importante esse debate. As políticas públicas na área do servidor público precisam ser discutidas, tem que ser um jogo da verdade. É fundamental essa oportunidade para que os candidatos possam expor aquilo que fez e aquilo que pretende fazer para os servidores da nossa cidade. Estou muito tranquilo, pois tenho um compromisso com os servidores da nossa cidade. Implementei várias medidas que vieram atender aos seus anseios. Portanto, é uma oportunidade ímpar para que nós possamos explanar os nossos compromissos com os servidores municipais. E essa oportunidade, lógico, ela vai refletir junto aos servidores para que eles possam analisar aqueles que realmente fizeram por eles. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Donai, o próprio sindicato que está proporcionando esse debate entre os candidatos. E a gente discutir políticas públicas para o servidor é muito importante, porque, afinal de contas, sem recursos humanos você não consegue desenvolver e nem implementar tudo aquilo que você está pactuando com a sociedade durante uma campanha eleitoral. Então, eu fico muito feliz em poder expressar o que eu penso em relação à participação de cada servidor na construção das políticas públicas que a gente pretende desenvolver para a nossa cidade. e valorizar cada vez mais o servidor como um instrumento fundamental para que isso tudo dê certo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que o maior patrimônio da nossa prefeitura é o servidor e pretendo desenvolver políticas públicas que possam, de alguma forma, valorizar o trabalho do servidor da nossa prefeitura. Eu acho que é muito isso mesmo.